Rei dos Decos, serviço de qualidade em um só lugar, toda garantia venha comprovar, a gente tem de tudo pra te conquistar, Rei dos Decos é o seu lugar. Fala meus queridos, beleza gente? Tá aqui meu godinho do papai. Ele demorou pra ir ser aqui nos vídeos, né, tá aqui de volta aqui com a gente, nos vídeos, toda vez que eu faço vídeo ele tá pra escola, né, e esse menino aqui é o mais com melão de caneta, que eu já vi na faz da terra, eu deixo as canetas ali em cima do potinho ali, ó, tinha 5 canetas, eu acho que não tem nenhuma mais, a última que tinha pegou agora. Então gente, vamos falar aqui nesse vídeo da InX Plus, é isso aí, esse aparelho, esse aparelho que não está valendo de nada. Como assim, Edson? Ontem eu tava no grupo, gente, uma pessoa entrou em contato no grupo do WhatsApp lá, falando aqui no futebol dele lá, né, no jogo, ao vivo, ele não conseguiu assistir. Ele não conseguiu assistir de forma nenhuma, meu amigo. E aí eu te pergunto, me pergunto, pergunto a todos, será que foi somente ele que aconteceu isso? Será que esse InX Plus foi somente dele que aconteceu isso? Será que de outras pessoas não aconteceu, não? Eu creio que de 100% que tem esses aparelhos, 80% tiveram dor de cabeça. Porque 80% gostam de ver um futebol, né, e 20% não gostam de ver futebol, porém, eles estavam vendo outra coisa, talvez um filme, né, é Nintendo de cabeça. Mas a InX Plus, o branquinho, o VINternet está horrível e a marca não faz nada. O que a marca deseja? Somente vender, vender aparelhos. A marca, um tempo atrás, entrei em contato com eles para fazer uma parceria, me enviar um celular para poder estar, para poder estar no caso, como assim, para a gente estar fazendo parceria. Eu entrei em contato com eles porque, tem o nosso amigo aí, não vou citar o nome dele não, né, e essa pessoa, o dono, né, da marca, falou comigo o seguinte, que não tinha como fazer tal parceria, e depois me criticou dizendo que marca nenhuma quer fazer parceria comigo porque eu sou simples assim falando, né, a verdade. Então eles querem o quê? Eles querem fazer parceria com pessoas, com os youtubers que sempre falam mentira? Aí eles me falaram o seguinte, Edson, pode até, pode até, é... Fala, tem tem os problemas, mas só que os defeitos e os problemas nós queremos que você nos envie no PV. A gente, para a gente consertar no privado. E você vai no seu canal somente para falar bem, somente para falar top, gostei. Então, gente, então, gente, é... Como que eu vou fazer uma parceria com uma marca, com uma marca, e ela só quer que eu fale o bem dela? E as coisas negativas que tiver, eu tenho que mandar mensagem no PV deles, para que eles possam consertar. E você, como é que fica a situação sua? Você vai ficar como? Você vai ficar enganado? Eu vou vir aqui falar somente isso aí, ah, tá bom, tá funcionando, se não estiver? Não, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar dos bugs, dos erros, dos problemas, porque se acaso acontecer alguma coisa, você vai saber consertar. E a marca ontem estava horrível, não só ontem não, semana passada, retrasada, todos os dias, meses atrás, um ano atrás, dois anos atrás, a marca nunca fez nada. A marca nunca fez nada. A marca só está pensando em vender código, vender aparelho. A marca só está pensando em vender aparelhos, de celular, e os boxes dela, em vez dela tomar vergonha na cara e começar a retirar um monte de cronagem que tem, que eu sei que tem, né? Aí uma pessoa vai lá, cria, compra um box, ele pensa que vai ficar tudo bem, daqui a pouco vai um orelha seca, vai lá e crona aquele código, e ele fica a ver navios, ele fica com a travadeira que só. O que a marca poderia fazer com isso? Ela sabe que tem que fazer. Mas porém ela não faz, ela não faz, tem que aumentar a segurança, tem que mudar a criptografia, tem que mudar alguma coisa, né? Pois ela não faz. Aí a marca fica querendo vender celular. Bom, vamos inventar celular porque já que o box não está dando muita coisa mesmo, né? Vamos pular tipo celular. Gente, não é pra dizer não, tá? Foi uma das marcas que mais venderam box pelo preço acessível e uma das boxes que ainda está vendendo ainda, porque as pessoas estão comprando e enganadas. As pessoas vão em São Paulo e chegam com uma box da quincolatina. As pessoas vão no Paraguai e chegam com uma box da quincolatina da Branquinha. Logo perguntam, é a Branquinha, meu amigo? É a porcaria, é bomba. Infelizmente, na atualidade, não está funcionando, não está prestando. Ah, mas é, nunca prestou. Nunca prestou. Foi momentos, poucos meses. Funcionou muito bem. Depois começou a derradeira travadeira. Passou-se mais tempo travando com problemas do que funcionando bem. Lins igual que há. Sabemos nós também que o sistema é alternativo. Como vai vir muita orelha seca, vai fazer vídeo em resposta e vai falar assim, não, é um sistema alternativo, Edson. É um sistema alternativo. Sabemos nós que é um sistema alternativo. Mas o mínimo de funcionamento bem que o dono de uma marca tem que dar para o seu cliente é 85% sabendo que é alternativo. Sabemos nós porque, por ser sistema alternativo, vai dar umas travadas. Mas não aquelas travadas que vão impedir o cliente de assistir televisão. Sabemos nós, por ser sistema alternativo, vai ter dias de manutenção. E não dias e dias e dias e às vezes até meses. Sabemos nós. Eu entendo de sistema alternativo. Eu sei o que eu estou falando. Sabemos nós também que o cliente, para poder comprar um aparelho hoje, ele tem que pagar, trabalhar, lutar, batalhar, tirar às vezes o pão de dentro de casa para juntar um troquinho para comprar um aparelho de R$600,00 e depois de R$600,00, aconteceu, aconteceu. De R$300,00, aconteceu, aconteceu. Aí você me pergunta uma coisa. E, Edson, e a V3, e não sei o que, e a mesma marca, a mesma porcaria, a mesma bomba? É verdade, é a mesma bomba, infelizmente. Infelizmente é a mesma bomba. Por que eu te falo isso aí? Meu filho, por que eu te falo isso aí? A box de R$200,00 e poucos reais, R$300,00 e poucos reais, é a mesma bomba da box de R$700,00. Aí a pessoa compra uma V3, vou comprar logo uma boa, paga lá R$700,00. Vai ter a mesma dor de cabeça do que aquela pessoa que pagou R$300,00. O que eu não concordo é a marca criar uma baratinha e depois ela criar uns R$700,00. É complicado. Certo, gente? Então, é... Certo? Infelizmente a marca não faz nada, a marca só quer vender celular, a marca quer... Rapaz, pensa num negócio que funciona liso igual quiabo, é aquela propaganda de celular atrás da... Meu Deus, rapaz, é o tempo todo. ... Ó, 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 ó o celular, ó o celular, ópa, ó o celular. Rapaz que... É, um celular diferente do outro. Fica assim, ó. É o que mais funcionaliza. É o propaganda de celular. Infelizmente a marca, ela tem que tomar atitude. Parar de querer enviar aparelhos, celulares, TV box, para youtubers que estão aqui somente para enganar a população. Em vez de estar Resolvendo o seu problema Não Não tenta vender algo Enganando os outros, porque depois um espalha Para o outro e acabou Se o sistema é uma porca Eu mesmo não indico para ninguém essa box Eu não compro e não indico Aí a marca quiser mandar para mim Pode mandar Mas você tem que garantir o sistema de vocês Para vocês não tomarem bombada Porque vocês vão tomar bombada Vocês vão tomar bombada, pode mandar Eu sei que vocês não vão mandar Porque marca nenhuma quer parceria comigo Porque simplesmente Eu vou falar a verdade Para uma marca querer parceria comigo A marca tem que garantir O que está fabricando A marca não pode Querer enganar os seus clientes Tem que ser transparente, não tem jeito Então é dificilmente achar Se uma marca igual a essa Essas características que eu citei aqui No mundo alternativo As marcas hoje em dia só querem o que? Vender para você Vender para você E vender para você Somente isso É código Vamos vender, vamos vender, vamos vender Aí vai os papagaios no YouTube E vai os pombinhos olhar os vídeos E comprar E comprar E comprar É quando a gente vem falar a verdade aqui O canal da gente que fala a verdade Dá 200, 300, 400, 500, 600 visualizações Mil visualizações Às vezes quase em um mês E canal mentiroso Outros canais que estão aqui para falar mentira Dá 2 mil por dia No mesmo dia dá 10 mil visualizações no mesmo dia Então gente É complicado Mas a verdade tem que ser dita Essa box Infelizmente Estava uma porcaria no futebol ontem Estava uma porcaria no futebol esses dias todos E sempre foi uma porcaria Ah Poderei mudar de ideia? Sim Eu poderia vir aqui falar a verdade Não é mudar de ideia Se a marca quiser que eu mudo de ideia realmente Ela investe nas boxes dela E muda a situação da box dela Muda A situação Da box dela Beleza? Gente Vamos ficando por aqui Um grande abraço a todos Muito obrigado E show